Bom dia, esse é o dia 23, saímos de casa para a BR-230 ali nas Amazônia, tem 163, dia 12 né? Estamos no trajeto aí de Santarém para a localidade chamada 30, para depois trairão, novo progresso e pegar descendo Mato Grosso. E o pessoal que reclama aí das estradas de Rondônia, vou mostrar para vocês agora a 230, num pedaço que ela é interestadual, liga as principais cidades. Beleza? Mato Furão, vai dar bom dia para a rapaziada aí não? E aí galera, bom dia. Deu para se divertir pelo menos um pouco? Faz, dos dias que nós estamos na estrada, estamos na estrada, hoje peguei muito barro pesado, mas hoje foi barro de verdade, já assisti, sentou a metade da roda, enterrou, deu trabalho para arrancar. Olha como é que está a geral olhando ali ó, gente pra caralho, deu trabalho Furão? Bastante. Minha moto, a minha também sentou duas vezes, uma delas eu não consegui tirar e precisei ser ajudado. Mas é para isso que a gente veio aqui né? Para comer barro. Para comer barro, brincar um pouquinho na lama, vou mostrar para vocês a estrada aí. Aqui os caminhões, até os caminhões estão usando corrente no pneu pessoal, caminhonete, Hilux, olha ali ó, tem uma Hilux aqui com corrente no pneu, aqui atrás eu vi um furgão também com corrente laçada nos pneus, trem sério. Eu vou mostrar para vocês aí que reclamam das estradas de Rondônia, como é que é o jogo aqui nas estradas que atravessam municípios, no Pará. Estamos nesse momento, deixa eu arrumar minha peruca, na 230. Olha lá. É isso aí ó, ó. Não para não. Olha lá. Viu aí galera? Viu aí como é que é o jogo? Olha lá, a fila. Não passa mano, não passa, não tem jeito, tá ligado? Outro lado aqui. Tem uma hora e quase duas horas já pessoal, 22 quilômetros rodado. 22 quilômetros rodado, quase uma hora. Uma hora e pouco, quase duas horas já, vai para duas horas já. É isso aí. Vamos se divertir um pouco. Aqui eu estou né? Nós estamos. Exatamente. Perfeito. Valeu.